Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar se a visita exploratória valeu a pena pra gente. Mas antes, se você caiu aqui de paraquedas, nós somos os Brasileiros ao Mundo, a gente mora aqui no Canadá e postamos vídeos aqui todo dia, então já se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo e também não deixe de seguir a gente lá no nosso Instagram, arroba Brasileiros ao Mundo, porque lá a gente posta as coisas em tempo real. Bom pessoal, pra você que não sabe, eu fiz uma visita exploratória aqui no Canadá, eu já contei em um vídeo, eu vou deixar aqui no card como você se prepara pra fazer uma visita exploratória, mas hoje eu vou falar se a visita exploratória valeu a pena pra mim. Bom, vamos lá, na época em que a gente decidiu que eu iria fazer a visita exploratória, eu estava tentando migrar pro Canadá através de um processo que possibilitava eu vir trabalhando, ou seja, eu queria vir a partir de uma job offer. Mas na época eu tentei aplicar para várias empresas estando no Brasil durante três meses e não tive nenhum retorno. E como eu já tinha praticamente todos os steps pra emigrar por aquele programa, que era proficiência de inglês, equivalência de diploma, experiência profissional, e só estava faltando a job offer, eu decidi fazer uma visita exploratória. Mas não foi simplesmente pegar o avião e chegar aqui no Canadá, não. Eu me preparei antes. Então, eu comecei a estudar as empresas que estavam participando do programa que eu queria imigrar, comecei a mapear as áreas das empresas pra ser de acordo com a minha área, porque naquele programa, na época, ele era um programa piloto, hoje ele não existe mais, ele até se tornou permanente, ou seja, ele teve mudanças. Então, na época, eu tinha que ter experiência de acordo com a minha área profissional, ou seja, eu teria que encontrar um emprego de acordo com o que eu fazia. Foi quando eu comecei a mapear as empresas estando no Brasil e comecei a enviar e-mail marcando entrevistas de emprego para as empresas aqui no Canadá. Então, quando eu decidi, de fato, vir pro Canadá, eu fiz toda essa pesquisa antes, apliquei pro visto de turista, eu vim como turista aqui no Canadá pra fazer o mapeamento das empresas e buscar uma job offer, buscar uma oportunidade. Eu estava trabalhando no meu antigo emprego, ou seja, eu tirei férias pra vir pro Canadá e foi uma loucura, porque eu apliquei pro visto de turista, o visto de turista saiu, eu agendei as férias e comprei a passagem uma semana antes. Não recomendo comprar em cima da hora, mas foi de fato porque as minhas férias já estavam agendadas e o visto demorou pra sair um pouco. E quando saí, eu quis vir pro Canadá o quanto antes. Então, eu me programei pra ficar aqui aproximadamente 28 dias, quase um mês, só pra buscar a oportunidade. A gente combinou que viria somente eu, a minha esposa ficaria no Brasil, porque essa visita exploratória foi uma visita exploratória estratégica pra conseguir uma oportunidade de emprego. Eu costumo falar que, de fato, eu não turistei durante a visita exploratória, eu vim com sangue no olho, com a faca nos dentes, pra buscar a oportunidade. E, pessoal, foi a minha primeira viagem internacional, eu nunca tinha saído do Brasil antes, nunca tinha ido sequer, sei lá, num Paraguai da vida que fica do lado do Brasil, Argentina, que seja, nunca tinha ido. Sobre o meu nível de inglês, na época fazia muito tempo que eu não fazia inglês, eu fiz inglês quando era muito novo, eu tinha acho que 11, 12 anos, fiz um ano e meio de inglês, depois eu nunca mais pratiquei. E o inglês, pessoal, é o seguinte, quanto mais você pratica, quanto mais você fala, quanto mais você se expõe, mais você pega o idioma, mais você aprende. Então, tive essa base, nunca mais pratiquei, e quando eu estava por vir aqui pro Canadá, eu estudei entrevistas de emprego. Então, eu pesquisava entrevistas de emprego e começava a montar um roteiro pra mim, falar sobre mim. Porque quando você está numa entrevista de emprego, você precisa falar sobre você. Então, eu montei um roteiro pra falar sobre mim, sobre minha experiência profissional, sobre o porquê eu estava no Canadá buscando aquela oportunidade, e sobre também o programa imigratório que eu queria participar e fazer, visto que a empresa que eu tinha pesquisado, ela estava no programa. Então, eu montei todo um esquédio pra chegar aqui e, de fato, partir pra ação. Então, quando eu cheguei aqui no Canadá, eu já tinha as empresas mapeadas pra poder chegar nelas e falar o meu script, falar o porquê eu estava ali e tentar uma oportunidade. Então, assim, pessoal, foram 28 dias de muito aprendizado, de muito crescimento. Eu tinha uma visão sobre empresas no Canadá, eu achava que, chegando aqui, eu ia conseguir uma oportunidade fácil, mas não foi fácil. Entenda que existem vários riscos antes, durante e depois de uma visita exploratória. O dinheiro que eu vim da visita exploratória, pessoal, era o dinheiro de praticamente ali um termo, podemos dizer, de college na época, e eu usei esse dinheiro, arrisquei, investi na visita exploratória. E, assim, se tivesse dado errado, se eu não tivesse conseguido uma oportunidade de emprego, eu teria que remar tudo de novo pra poder chegar aqui no Canadá. Então, eu fiz entrevistas, batia na porta de empresas, ia em feiras de recrutamento que tinha aqui presencial. Eu voltei pro Brasil, pessoal, no dia 14 de outubro, no dia do meu aniversário, e eu estava sem a job offer em mãos. Depois de um mês, um mês e meio depois, foi que a empresa mandou a tão sonhada job offer. A oportunidade que fez com que a gente aplicasse pra um processo imigratório aqui no Canadá e pudesse chegar aqui. Então, esse processo foi na província de New Browse, que é a cidade de Moncton, onde a gente vive hoje. Eu vou deixar aqui um card pra falar também como foi o nosso processo de residência permanente, porque depois que a gente aplicou, a gente também aplicou pra residência permanente, a gente recebeu com quatro meses que a gente estava aqui no Canadá. Então, se você não viu esse vídeo, corra lá assistir depois desse daqui. Mas a principal mensagem que eu quero deixar pra você, que se planeja fazer uma visita exploratória pra tentar uma oportunidade de emprego, é o planejamento. Porque você tem que vir pra cá muito focado, tem que ser muito persistente para conseguir uma oportunidade de emprego. Eu acordava cedo todo santo dia, batia na porta das empresas, falava que queria falar com o gestor, com o dono, porque eu estava ali justamente pra buscar uma oportunidade. E se você não vem focado, se você não vem empenhado pra buscar uma oportunidade, aqui o tempo passa muito rápido. Às vezes você se planejou ali duas, três semanas pra fazer uma visita exploratória, e quando você vai ver, você não conseguiu fazer aquilo que você se dispôs a ir pro país só pra fazer. Vá atrás da oportunidade, não é fácil. Você precisa entender os seus riscos, entender se você está disposto a correr esse risco pra buscar uma oportunidade, porque se você de fato consegue essa oportunidade, a chance de você chegar aqui com um investimento menor do que se fosse um investimento por college, ou por mestrado, ou por doutorado, ou vindo pra cá como investidor, a chance é maior de você chegar aqui e investir menos. Então, foi esse o caminho que eu quis, esse o caminho que eu busquei, esse o caminho que eu vim atrás pra conseguir, e de fato conseguir. Mas entendam os riscos, entendam que você pode voltar pro Brasil sem uma oportunidade, assim como eu voltei, mas eu estava preparado também para os nãos. Porque se eu tivesse desistido no primeiro não, talvez eu não teria batido em outras empresas, e talvez eu não tenha conseguido a oportunidade. Bom, pessoal, e no final, pra mim, a visita exploratória valeu a pena. Mas, quase que eu não consigo uma job offer. Mesmo tendo estudado, mesmo tendo me organizado, mesmo tendo todo o planejamento, eu quase fiquei sem a job offer. Então, assim, a outra mensagem que eu quero passar pra vocês é, tenha um bom psicológico, trabalhe um psicológico de vocês, porque em cada etapa de um processo migratório, você vai precisar disso. E quanto mais forte psicologicamente você estiver, melhor você vai conseguir passar por cada barreira e por cada dificuldade. Porque não existe caminho fácil, mas todos os caminhos são possíveis pra quem corre atrás do seu sonho. Pessoal, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixe um comentário, escreva aqui, você faria uma visita exploratória pra buscar uma job offer e migrar através de uma oportunidade de emprego? E também, pessoal, não deixe de seguir a gente lá no nosso Instagram, arroba Brasileiros ao Mundo, porque lá a gente posta as coisas em tempo real. A gente se vê no próximo vídeo.